Chegamos, hein, rapaziada! Cê é louco! Temos que começar com isso, já, de cara. Não, eu até fiquei quieto porque, mano, eu sabia que ele ia abrir o vídeo assim. E até pelo tema ser o tema que é, precisava abrir o vídeo desse jeito. Tinha que ser. Não tinha como ser de outro jeito, porque foi a frase que eu mais ouvi por segundo na Florida Cup. Era só isso, velho. Chegamos, rapaziada. Cê é louco. Cê é louco, rapaziada. Chegamos. Saímos, rapaziada. Cê é louco. Sério, eram várias variações. Sabe por que que eu fiz isso? Porque já estava tudo acorrado. Para, para, para. Para, isso não foi. Com churros. Hoje a gente vai falar tudo o que aconteceu na Florida Cup, na nossa aventura em grupo. Nossa, que foi bom, hein. Foi bom. Mas tudo? Não tudo, né? Só que o brasileiro mais de 18, pode ver. Mano, eu queria, eu podia começar com uma história, que assim, eu quando contei pra Ju, velho, quando eu cheguei em casa, ela gargalhava, mano. Eu falei, mano, amor, cê não tá ligado. Ela falou, eu consigo imaginar essa cena. Show da Ivete Sangalo. Estamos lá, show da Ivete Sangalo, mano. Folia ali pesada, geral pulando. Open bar, mano, loucura. Tava muito bom. Tava geral, felizaço. O que que resolvemos? Mano, vamos fazer uma cobrinha aqui, né? Um trenzinho. Trenzinho. Não, e detalhe. Eu, minha cara de que, né? Componho o show da Ivete. Sim, velho. Então, no começo do show da Ivete, eu tava assim. É, o Paulo tava de cantinho. Aí o bagulho começou a ficar louco, eu já tava Segura na pata do caranguejo. Vamos lá e ir pra cá. Não, tava esse night. É isso. Não. O show da Ivete contagia, velho. Segura na pata do caranguejo. Não é assim, velho. É com axé, né? Mas na pata é muito louco. Segura na pata do caranguejo. O show da Ivete é f*** por isso, mano. Porque, mesmo que cê não é do axé, velho. Começou a tocar, mano. Cê começa a balançar, mano. A gente tava na casa. 40 minutos, cê começa a correr que nem uma luta. O Paulo tava no banheiro assim. Vai buscar Danilo. Não, lembra essa, mano? Aí, beleza. Chegou uma hora ali e a gente foi fazer o famoso trenzinho. Falei, mano, vamos puxar esse trenzinho. Agora vai. Começamos lá e falei, Danilo, vem na minha frente que você é mais simpático. Danilo, né? Já tava assim, ó. É, vem todo mundo. Começamos, trenzinho. Do nada tinha 30 pessoas no trenzinho. Uma zona na área VIP da Florida Cup. Eis que o trem faz uma curva um pouco rasante, assim. Acentuada. É, acentuada. Curva perigosa. O S do Senna ali, o S do Senna. Pegou ali e aí, mano, meu ombro trombou num senhor que tava ali na área VIP. Com bebida na mão. Bebida na mão. Camisa polo. Camisa polo. Grisalho. Cabeça branca. O dono da lancha. Trombei no cara. O cara ficou meio puto. Quem tava atrás de mim era o Chico. O cara foi e fez assim, ó. E bateu no Chico. O Chico num impulso só fez assim. Se... Se... E continuou o trenzinho. E continuou o trenzinho. Acabou o trenzinho, ele veio me contar. Mano... Acabou o trenzinho, ele veio me contar. Mano... Um velho ali, mano. Pô... Virou, me deu um tapão. Que você bateu nele. Falei... Se... Falei... Mano... O uou é muito bom. Porque o tom de bagunça que ele deu... Quem é você, meu parceiro? O cara bateu no dono do ar. Mano... Bateu no dono do ar. É... Porque era só essa galera ali no show VIP da Ivete. Era o Xande do Harmonia. O Danilson. Roberto Carlos. Tiago Silva. Tiago Silva. Jorginho. Jacaré. Jacaré, mano. E nós. E nós. E o... Ulisses Costa, mano. Ulisses Costa. O mini Ulisses Costa. Inclusive um beijo pro mini Ulisses Costa. Esses beijaço, mano. E toda a sua família. Parceraço. Mas enfim... Mas em minha defesa, cara... Primeiro dia, tá? A gente tinha 18 horas no país, velho. Ele já tinha mandado alguém... Não, mas... Em minha defesa, cara. Eu tava tranquilo. Eu tava dirigindo a cobrinha ali. Com muita tranquilidade. E muita competência. O bira que trombou no senhor. O senhor me deu um... Tapa. Aqui. E eu num impulso. Falei... Vai ser... Foi isso que eu fiz. E continuei a minha rota. É isso. E aí, depois do show... Não contente com essa primeira gafe... O Uia foi lá e tá fazendo aulas de inglês semanais. Sério? Então ele falou, pô... Vou exercitar. Vou exercitar o meu inglês, já que, né... Estou fazendo uma bela de uma permuta pra isso. Certo. Aí chegou, viu o microfoninho Florida Cup brilhando. Falou... Posso mandar mensagem? Aí a menina ficou tipo... Ah, fala aí qualquer coisa, bobo. Aí ele ficou tipo... Não, mas posso falar inglês? É, é. Eu falo, mas eu posso falar inglês? Lógico. Aí ela... Não, pode falar. Não, porque eu falo inglês, tá? Não, pode falar. Aí ele virou... Hi, how are you? I'm fine, thanks. Stay here, Universal. Vum! Ela tirou o microfone. Aí ele apagou a luz, assim, ele ficou... Sorry, sorry. Tem o vídeo, olha o vídeo. Tem esse vídeo. Tem esse vídeo. How are you? How are you? How are you? Pode dizer em inglês? Pode. Hello, everyone, how are you? I'm fine. Stay here. In the Universal... Sorry. Sorry. Galera da Florida Cup não gostou, cara. Hello, everyone. How are you? I'm fine, thank you. I stay here in Universal. Não, ele tava com a luz, assim. P*** a luz. Apagou a luz na hora. Aí veio a luz... Sorry. Que caça, velho. Muito bom, velho. Não, o primeiro dia foi assim. Começamos no auge, velho. Começamos no auge. Começamos no auge. Aí rolou gravação com a galera da TNT, que foi maneiro. Foi. Porque assim, a gente começou a falar com eles. Oi. Oh, admiro muito seu trabalho. Admiro seu trabalho também. No fim, era a avacalhação completa. Gritando pros caras a TV mais feliz do Brasil. Perdemos completamente o respeito. Um abraço pra todo mundo. E alguém teve que aguentar os caras bêbados aqui, né? Vou falar quem foi. Ah, a Daniela... Ih, que aguentar. A gente foi em trabalho. A gente foi em trabalho. Tocou em assuntos dele, cara. A Florida Cup esse ano teve um monte de jogo, né? Não teve jogo só em Orlando. Teve jogo também em Las Vegas. Tiveram vários jogos, né? Não só com o Arsenal e Chelsea. Teve também com a América. Teve com o Orlando. Olha que entrega, filha da p***. Olha como ele informa também, além de divertir. Pois é, mano. Eu informo, divirto. Eu faço acontecer. Faz acontecer. Então, a gente teve um monte de jogo lá pra assistir. O jogo de Las Vegas a gente ainda tava indo. Que foi América e... América e Chelsea. América e Chelsea. Teve jogo até em... Como é que chama? Charlotte. Em Charlotte. Teve jogo... E até mudou, né? A Florida Cup é só a final. Pois é. Então, aí tem um monte de jogo. E tivemos diversos times lá pra assistir. Mas nós só assistimos dois jogos. Assistimos um jogo na quarta-feira. Sim. No estádio do Orlando City. Sim. O jogo era Arsenal e Orlando City. Até aí tudo bem. E nós tínhamos a grande final, né? Que era o grande jogo, o jogo mais esperado. Arsenal e Chelsea no Camping World Stadium. Exato. E aí, assim, todo mundo lá tinha uma função. Certo? A função do Danilo era a função de produtor. Sim. Então, cabe ao produtor produzir. Exato. Se informar. E quando foi perguntado pro Danilo... Danilo, que horas é o jogo? Ele falou nove e meia. Depois da novela Pantanal. Isso. Nove e meia. Ele gravou. Ah, então o jogo é nove e meia? Então o jogo é nove e meia. Chegamos no estádio... Só que ele falou assim... Não, não, mas assim... Temos que chegar muito antes pra ter uma garantia. Certo. Fazer uma zona mista. Chegada dos times. Pois é. Então, ó... Já que o jogo é nove e meia, vamos chegar às oito no Arsenal e Chelsea. Pô, uma hora e meia ali dá pra fazer uma zona mista, dá pra pegar um negócio legal, cara. Então vamos? Então vamos. Beleza. Chegamos, paramos lá dentro do estádio. Quando a gente sai, tá ali o microfone... Oito e sete. Oito e sete. Oito e sete. Chegamos. A barulheira lá dentro. E a gente começou a se perguntar... O pessoal tá animado, né? É clássico mesmo. Não, e pré-jogo deve tá rolando algum show fora, tá ligado? Isso é louco, não é? Que a galera tá tipo... Pois é. Falando assim... O jogo começa muito antes mesmo do início, porque uma barulheira... São torcidas rivais mesmo que se provocam uma hora e meia antes do jogo começar. Mano, fica foda, mano. E a torcida... Mano, vinha... E era lápis de... Música? Mano, isso é um absurdo. E a gente no estacionamento? E a gente lá fora? Não, a gente no estacionamento, fumando... Arruma tripé... Fumando camel americano, como se nada. De repente todo mundo olha pro carachá um do outro. Todo mundo é muita gente. De repente, o produtor Danilo tem a brilhante ideia de olhar pro carachá dele, que tava no pescoço dele desde o dia que a gente chegou. Ele olhou ali a credencial Arsenal e Chelsea e falou... Putz! Era às oito? Era às oito. Então a gente chegou com o jogo já acontecendo há sete minutos. Primeiro gol do Arsenal. Perdemos o gol do Gabriel Jesus. Perdemos o gol do Gabriel Jesus. Perdemos o gol do Gabriel Jesus. Começou às oito, mano. Este é o produtor Danilo. Arsenal e Chelsea, aconteceu o jogo, beleza? Espetacular o jogo. Espetacular. Aí, pô, ia ter uma festinha lá no Camp World Stadium. Mas assim, coisa pouca. Lá em cima do estádio. Louve top. Coisa pouca. Loucura, velho. E aí a galera começou a o quê? Finalizou, bora chumbar, né? O esqueleto, né? Chumbar. O esqueleto, mano. O esqueleto. Que pariu? Não, pô, peraí. Charuto da Flora e da Campos. Chegou lá a gente ali na festa e chegou lá a galera e falou assim, Charuto da Flora e da Campos. Eu falei, o quê? Ô, seu juiz. Só não tem coisa pra cortar. Eu falei, o que é isso? Claro que tem. Faquinha de plástico. Faquinha de plástico cortando charutó. Nossa, é charuto de bêbado do caramba. Aí fumamos todo charuto. Não, e envelopadinho com o Flora e da Campos. É assim. Até eu comprometi. Não, e todo mundo deu um trago tal, sobrou metade. Mano, certeza esfumou até o talo até acabar, velho. Charuto inteiro, velho, na cara dele. Cheirava charuto. Não, foi gênio aquilo. E aí assim, o produtor Danilo tava cansado. Calar com responsabilidade. É, ficou cansado do nada. Curtiu o pagodinho. Tava só bebendo água. Curtiu o pagodinho antes. Mas cansou de beber água uma hora. É, o produtor Danilo tava cansado e foi pro carro, porque falou que tinha que voltar dirigindo. Enquanto isso, todos nós ficamos lá. O Bira terminou com o litro de whisky dele que ele escondeu. O Fred que escondeu pra mim. Chegamos no carro pra ele. E paulão na aguinha aqui. Paulão na aguinha. Que sabia que, né? Que ele que ia ser o guerreiro, mano, da estrada, das highways. Pois é. Fomos embora do estádio. Eis que estava o Danilo dentro da van junto com o Thiago. Quando a porta é aberta da van, uma pessoa, que não sou eu, arremessa uma garrafa de água no Danilo dormindo. É dormindo, hein? Não, assim, molhadeira. Thiago pornou que levantou puto, meu irmão. Eu achei que ele ia virar polícia de novo, velho. Que ele estava louco, com ódio, mano. Ele levantou assim, olhou o celular molhado e ele fez... Foi. Foi exatamente isso. Deitou e falou, mano... Falei... Thiago ficou... Só que aí, assim, quando o Danilo recebeu o projétil na cara, ele falou... Deu risada, né? É. Deu risada. Deu risada. Deu risada, certo? Por dentro, puta, mas deu risada, né? Aí eu fui lá na frente. Tava... Eu tava alegre, realmente. Sim. Tava alegre. Posso contar agora? E aí o Danilo mandou eu tomar no c**o, velho. Mentira! Foi assim... E aí, assim... Eu tava lá de boa, o Bira tava em completo estado de choque, porque tava levando uma pavoro do Segurança. Nossa, então... Segurança me expulsou do Camp World Stadium, tipo... Tava lá, tranquilão, rindo, cantando Cidade Negra com a TV mais feliz do Brasil. A gente lá... O que é que eu vou fazer agora? De repente, mano... O cara deu um jeito de ter três metros e, ao mesmo tempo, ser o cara mais... Mano, ninguém me avisou. Eu tava assim, ó... Ele bateu na frente do Bira. Mano... Everybody out now. Everybody out now. Aí eu olhei pra ele e fiz... Que? Sorry. Aí ele... I need everybody out now. Aí eu fiz tipo, mano... Galera, galera... Desliga o Cidade Negra. Aí a gente precisa ir embora, mano. O cara tá puto aqui. Aí eu olhava e fazia assim, e aí ele... Não. Não. Mano, a gente foi escoltado com o carrinho de carga. Aquele que faz o pi, pi, pi... Mano, até a boca do estádio. O cara empurrando a gente, velho. E eu e o Thiago assim, meu Deus do céu. Eu já fiz uma... Pondo o cinto, pi... Eu fiz quatro cintos que tinha no carro. Coloquei todos, mano. E tô de boa no carro. Falei, mano, deixa os caras tão bebaços. Vou ficar quietinho aqui contra o Thiagão. Falei, mano, deixa os caras aí. Esse aqui começa lá na frente. Saiu do estádio. Odã! 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 Enquanto isso, o Paulo me sobe na guia. Não, não, não. Enquanto isso... O que que é isso, velho? Enquanto isso, por você ter dormido com o carro ligado e o ar condicionado no último... Tava tudo embaçado. E um calor de 40 graus. O bagulho embaçou de um jeito que não conseguia sair. E eu sou do autônico, não vejo grama. Não, entendi. Eu subi na grama. Eu tenho que fazer o adendo do Paulo, velho. Eu sou o advogado do Paulo. Porque realmente, mano, o tadinho ficou tomando água a noite inteira. Falou, não, podem curtir. Ai, meu charuto. Curtem aí que, mano, eu vou dirigindo e tal. Não precisa ter B.O. Eu tô suave também. Falei, mano, ótimo, tá ligado? O Paulo entrou no carro, mano, tudo embaçado. Conversei com ele. Falei, mano, f***, tá tudo embaçado. Dã! Dã! Começou. Deixa eu continuar. Aí subiu a guia. Dã! E eu lá, mano. Que bonitinho assim, né? Só não quero morrer. Só não quero morrer, mano. Tenho uma filha. Só não quero morrer. Só quero chegar na minha família, tranquilo. Ah, é? Só você não quer morrer. Só você não quer morrer. Parece que é morrer. Babaca! Vai tomar no p*** você! Quer cantar de galo aqui, não! Tá falando aí, Chico? Para de gritar. Vai tomar no p*** você! Tomar no seu p***! Eu aqui, ó. Arrumindo, arrumando. Chico, para de gritar. Vai se p***! Quer cantar de galo no carro! Também tenho família! Também tenho família! Que p***! Que p***! Que cara tão louco! Ficou um clima de p***! Não, mano! O Fred... Não, tem isso, velho! O whisky do Bira... Não, eu fiquei, mano... O Bira me olhou pra mim e falou assim... Para de falar! É, eu falei... Mano, para, velho! O Fred acordou! O Paulo falando... Chico, por favor! Chico, por favor! Vocês tão me atrapalhando, velho! Mano do céu, velho! Porque tava tudo embaçado aí! Tava treta! Um clima instaurado! Mas é assim, você tem amigos que bebem, e se divertem, faz parte, e tá tudo bem. É, ele só... Ele só cortou a parte que ele mandou eu tomar no c*** antes. Por isso que ele vai tomar no c*** também! Eu não mandei! Que a gente não... A gente é louco, mas não 100%. Não ia falar... Vai tomar no c*** você... Ele mandou... Vai tomar no c*** você também! Eu falei... Mano, eu não falei nada! Tá louco, velho! É que foi muito bom também, né? Mas eu... Agora quem você realmente mandou tomar no c*** e se f*** também, foi o Caio. Puta merda, velho! Não, é... Vamos colocar até uma música dramática? Música dramática! Tudo bem que o Danilo não se importa, só a gente mesmo. Não é, mano... Não, música dramática, produtor Danilo em ação. E estávamos lá no dia do Legends, dos jogos espetaculares... Friozinho, bom de casaco, pra pôr em casaco... Friozinho, tranquilo! Aquela lua! Eu pensei, preciso de um boné! E eu saí pra comprar um boné! Foi, comprou um boné! Só que eu falei, mano... Queria um auxílio de alguém pra, sei lá... Pra chegar lá... I need a cap, please! Falei, mano... Aí tinha os moleque lá... E falaram assim, ô Danilão! F*** da hora! Vai comprar um boné? Eu te ajudo! Falei, pô, vão comigo, mano! Como é que você chama? Caio? Vão comigo, Caio! Chegou na loja e o Caio falou, meu, trabalho na Velocicosto, que era legal. Vou te dar um desconto aqui. Pô, falei, muito espetacular! Peguei um boné, me ajudou a comprar um boné, ganhei um desconto... Peguei o boné do Jimmy Fallon. Sim. Beleza. Que só você gosta, né? É. Eu não... Nem pensou em trazer um amigo. Mas nunca. Aí ele foi gravar o desafio nosso. Sim. E os caras falaram, mano, precisamos colocar duas pessoas ali pra ficar de gandula pra ajudar nós a pegar as bolas. Eu falei, por que eu vou chamar meu amigo, c***? Cheguei lá. Caio, chama seu amigo. Entra aqui e vamos ajudar nós a pegar a bola. Peguei a pulseira pros caras. Credenciei os dois. Será que você credenciou? Será que você pegou a pulseira? Será que você pegou a pulseira? Não, peguei, peguei. Ele não tava com pulseira, ele não tava com credencial. Falei com a Laís, não? Mas ele tinha fome. Não, a pulseira tem que tá escrito Universal. Tava escrito Rodeio de Jaguariúna, né? Aí não sabe por que que o moleque deu merda, né? Eu dei a pulseira, claro que dei. Eu dei a pulseira que eu tinha lá. Deu a de outra c***. Fiquei ele lá, mano. O moleque chegou, tava ali, a segurança do Universal, pegou ele pelo pescoço, falou que ele invadiu o negócio, mandou o moleque pro RH. O moleque me foi mandar embora. E aí o Danilo chega e fala assim, já resolvi tudo. Você vai voltar pro Brasil, vai morar no HD 20 do Jonathan, tá tudo certo. Vai trabalhar com a gente, amigão. Falou isso, mano. E foi isso, velho. Ainda f*** o moleque, mano. Porque o moleque é isso, perdeu o trampo, velho. O segurança só estava fazendo o seu trabalho, viu ali a pulseira errada e falou, amigão... Essa história ele aumentou, porque a gente não viu a segurança tirando. Foi tipo, aí começou o chute, começou o chute e agora não voltava. Cadê o moleque? A gente foi atrás dos moleque que tinha sumido. A gente foi o esposo do parque. A tarde que eles foram mandar uma mensagem pro Danilo. Não, e o moleque ainda ficou ali com as polícia, mano. Que a gente saia pra passar, o moleque fazia. E aí, Bira? E aí, Danilo? E o Danilo, mano, como se não conhecesse o Caio, e aí... Não, tem duas partes na história que não tem culpa nenhuma. O Caio e a Universal. É. Exato, a culpa é minha, cara. E tem três elementos na história. O Caio, a Universal e o Danilo. Isso. E tem que ter um culpado. Deu uma pulseira de jagariona, a Universal só fez o trabalho. Não, muito bom, velho. E aí, na hora de ajudar, né, porque assim, fazer a m**** é fácil, mas e na hora de arrumar? Não, na hora de arrumar tá o quê? Tomando sorvete do Minion, entendeu? Sabor banana. Uma delícia, por sinal. Tomando sorvete do Minion. Uma delícia, mano. É isso que tá. Você tem uma frase muito boa, né, Paulo? Danilo é produtor. Qual é que você falou? É produzido. Imagina, gente, que o Danilo vai ser... O que vai ser o produtor agora? Produtor? Imagina. Ele vai comprar café da manhã. O Danilo, produtor? Vai saber o horário do jogo? Se não fosse eu lá, ó, não tinha saído as coisas. É verdade. Mano, e tem uma coisa muito legal, mano, porque assim, falam que esse processo é difícil, tá ligado? Pros brasileiros. É difícil. É difícil pros brasileiros, cara. Mas quanto tempo a gente ficou lá? É... Nove dias. Nove dias. Tem gente que demora, sei lá, pra conseguir, né? Um, né? Seis meses, um ano. Mano, o Bira lá, em uma semana, conseguiu quatro vezes o green card, mano. Sim. É verdade, mano. É verdade. E assim, uma caneta pra assinar o green card. Mano, é. Primeiro ele conseguiu uma caneta pro green card. Sim. Depois ele conseguiu lá, em outros procedimentos, o green card. Numa loja especial. Sim, cara. No consulado. Eu nunca vi o Bira tão feliz numa loja como eu vi com quem ele foi. A gente encontrava o Bira, parecia a abertura do maluco no pedaço. Eu sou o Will Smith quando vem na casa, assim, ó. Temos... O dia que a gente encontrou um jogador da NBA. Ah, isso foi aleatório. Assiste o Desimpedido. Muito maneiro. Aí, abraço pro Didi. O Didi, jogador do Porto. Mas eu jamais imaginei que eu ia te encontrar, Didi. Desculpa. O Fred não tinha me avisado. Eu fui fazer um xixi, voltei, você tava sentado lá. Eu tomei um susto. Falei, mano... Eu também, só deu um topo nele. É, o Chico cumprimentou ele assim. Fala, Didi. Aí, topo. Cara, mano, dois metros. Aí depois tem. Agora vai entrar Danilo no drive-thru. Falando em inglês com a mulher. Danilo no drive-thru é bom. Tenho registros. Very good. Please. Two... Two baconators. Tem a tutela ou tem a combo? Combo. Combo, please. I need... A baconator. Ou o quê? Baconator. With french fries regular. É da Coke. Mano, não sei... Os cara quando muda pra língua inglesa, do nada vira burro, né? Porque fala assim... Tá lá no cardápio, né? Baconator. Aí as pessoas dentro davam se perguntando. O que que vem no baconator? Não, esse aqui. Foi você que falou. O quê? Eu pedi um baconator. O que que vem no baconator? Eu falei, vem alface no baconator. Eu? Não, eu que falei do baconator. O Bira deve ter perguntado. Alguém perguntou pra mim. O que que vem no baconator? Vem guacamole. Não, porque pode vir o creminho de cebola, sei lá, entendeu? Nunca é só pão e bacon. Eu queria só deixar registrado um abraço pro pessoal da Churrascaria Boa e Brasil também. O que é isso? Que, meu, espetacular, espetacular. Aprendemos inclusive a hierarquia dos garçons. Hierarquia dos garçons da Churrascaria. Quem serve a picanha, quem serve o frango com a parmesano, a linguiça brasileira. Os miúdos. Aquele que você só desce e não precisa cortar, entendeu? Só tira no espeto. Você é louco, hein, rapaziada? Acabou. Não, e aqui a gente contou bastidores, né? Mas ainda vai ter um monte de vídeo no canal, né? Sobre a Florida Cup. Mas tinha um monte mais de historinha que depois, se for o caso, a gente volta a contar. Mais um. Valeu! Forte abraço, até sábado que vem. E é mais. Fecha aí, Birão. Segue aí, geral. Não, não. Samba, né, pô? Você sempre fecha sambando samba, porra. É isso aí. Tchau, Brasil. Foi um prazer estar com vocês neste sábado. Cara, que swing, mano. Tchau, Brasil. Tchau.